Pra chegar na lagoa era por aqui, só que agora tá fechado O porquilho que eu dava pra vocês era vocês deixarem os motoguinhos só lá em algum carro aí, locar um carro Eu tenho que dar essa notícia pra mim, não sei como ela vai receber isso aí não Bom dia Li Bom dia Bom dia Bom dia Como é que foi a noite? Horível Por que Li? Não é Zizi? Como é que foi? Por que? Quente Pra ti também? É, parece que sim Ah, fora o calor um galo insuportável em cima da árvore chorando Sim, chorando isso Gritando a noite inteira É, começou, a gente tava até aqui dormindo, eu dormi um pouquinho Tava muito quente, não passou uma brisa, a gente abriu aqui atrás, deixou aberto aqui na frente Mesmo assim né, não tinha corredor de vento Não, nada Tava bafadaço E essa aqui me acordou querendo fazer xixi e aí entrou mosquito E depois um galo ali subiu naquela árvore lá e começou Depois o pai pegou um toco e bateu nele Aí ele saiu, tá ele não bateu assim, ele espantou, ele espantou Aí a gente, eu até consegui dormir Mas suando E ainda tá abafado E a gente... Tive que tomar um banho gelado pra acordar É, e essa aí não toma banho gelado nunca Em um acampamento Em um acampamento E agora a gente já tomou café E vamos fazer o que mãe? A gente vai lavar a louça, guardar as coisas Vamos lá pra lagoa tomar um banho Nada Sim, levantar o drone Ah, meu Deus, ela não quer Não, hoje é dia de off-road Hoje é dia de acelerar a moto na areia Acelerar né mãe? Na areia A minha Eles não... Eles estão meio receosos porque a deles é... São muito grandes As duas são pesadas São né, realmente Mas nós vamos com as duas Uma pop aí Uma pop seria mais fácil Mas pode ir na carona do Fê? Nossa A carona daí que fica difícil de novo Vocês vão com uma ou com duas? Vocês vão com uma? A Teneré É? A Teneré até o Preá É, até o Preá que é uma comunidade né? Sim Pra tentar fazer uma volta E que não passa no caminho tradicional pra ir conhecer Jericoacoar Com a quarta A Teneré A Teneré A Teneré A Teneré A Teneré A Teneré Com a Q12 Com a Q12 Com a Q12 Com a Q12 A A Teneré Chiquem E a Teneré Pode ir nessa A Teneré Um Para chegar na lagoa era por aqui, só que agora está fechado. Mas aí vai para o outro lado e a gente começa a voltar já agora. E aí? Estão morrgadas! Estão serão morrgadas! Iita! Não, está aí, vai! Meu Deus, eita, seria melhor deixar aqui, nossa, 10 vezes pior depois do portão. Seria, poderia deixar aqui, olha. Vamos a pé? Não sei, é ali a pé. Que é a pé? Sim, vamos a pé. Não vale a pena me embranhar ali agora. Não, não, não. É o que eu tô achando também. Aí pra voltar eu acho que é horrível também. Não, 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 não. Então deixa aqui tu. Isso, vamos deixar aqui. É longe ainda ou não? É longe agora. Ah, tem uma curva e ainda vai? Aham. Até iria com a minha, mas aí tem que voltar depois. Tchau, tchau. 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 Tá começando a chover de novo. E aqui, ó. Aqui acabamos deixando a minha, eu vi aqui e deu o tempo de eles deixarem a deles ali, ó. É muita areia, ó. Daí a gente achou melhor deixar. Que? Consegue da ré? Acho que sim. Vou tentar. É, vamos tirar agora. Vamos seguir o Manjerico Aquara. E chegamos na praia de Preá, é Preá mesmo. Chegamos na praia de Preá e agora murchamos o pneu. Não, ainda não murchamos. Me chamo Nenê, eu trabalho de guia aqui na região. Vocês vão seguir até a vila nelas? Até, não sei, até onde der. A gente vai indo de moto, vendo onde é que conseguimos passar. É porque Jericoacoa é assim, não pode ficar circulando na vila. Sim, tem que estacionar isso. Vocês vão ter que pagar uma taxa de turismo, vocês estão entendendo? Sim. Aí vocês vão ter que pagar o estacionamento das motos. Sim. Aí vai ter um carro da prefeitura que leva vocês. Até, vocês vão pernoitar na vila? Não, a gente só vai ver e voltar. Vocês vão só ver e voltar, né? Sim. É, pois se eu fosse vocês, o conselho que eu dava pra vocês era vocês deixarem as motos aqui e só lá em algum carro aí, local no carro. É, a gente não ia ao local. Eu já conheço lá, a gente fez o salto também. A gente fica muito salgado. Só que eles são jovens, aí eles querem passar. Eles querem aventura. Pois é, eu tô indo pra lá no carro aí agora. Se vocês quiserem me seguindo, vocês são só 50 contos. Porque tem um riacho doce lá, se vocês não souber passar, vocês podem estar afundando a moto. Eu conheço o local de passar lá. A gente vai vendo, né, mano? Muito obrigado. A gente acabou de parar aqui e tá cheio, cheio de guia, né? E ele já vem falando que é difícil, não dá, tem um riacho. Aí vem duas pessoas, um cara que é daqui que não é guia, aí é diferente. Ele já fala, ah, é um riachinho lá, vai a pé pra ver como é que é e vocês veem como é que passa. Eles só querem nos assustar pra ganhar o dinheiro. Aí o guia já falou um pouquinho diferente de tem um riachinho. Não, tem um riacho, é fundo, já morreu um cara. Nem um pouco assustador, né? Só pra gente pagar, não vamos pagar. Vamos ir. Pô, tu viu quantas placas de lagoa do Lagoa Azul tem? Tá cheio! E naquela cidadezinha tinha um acesso fácil. Onde nós, tem uma cidadezinha que nós tínhamos que dobrar e se tu olhava reto tinha uma lagoa. Tá cheio pra cá. Aí é fácil. Olha. Quanto mais fácil. Nós vamos encarar o areião, eles vão voltar. Eles não conheciam só a parte da praia, mas eles já foram pra gerir em outro momento. Aí a gente vai encarar com as motos e agora, a partir de agora, só areia. Então, murchar mais ainda o pneu. Vamos ver quanto é que tá aqui. Eita! Dá uns 10, 11, 12. 12, eu acho que tá bom aqui. Na frente já tinha murchado muito, tava até demais pra andar no asfalto. Depois tem que encher, mas é o jeito. Não é pra dizer que eu tô sendo totalmente forçado. Ah, é. Quem inventou isso? Engraçado é que o pessoal não gosta. Não é pra dizer que eu tô sendo totalmente forçado. Eu tô sendo um carro que tá aqui. Aí que ela também. Engraçado é que o pessoal não gosta. Quando o tio, o carro, o carro, o nosso, vem, o caráter, fica assim por todos. O caso não é pra dizer. E eles não conseguiram pegar bem uma marca aqui. Isso, por causa de uma opção, mas eles não gostam. Eles já não estavam por cima, a gente tem que colocar lá. Obrigado. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não. O que é que eu estou com a peça aqui? Ah, não. O que é que eu estou com a peça? Legal, legal, né? E agora chegamos no riachinho que tinha comentado. Aqui provavelmente é o riachinho que o guia falou que morreu. O cara morreu de carro. É, eu acho que ele só trocou as palavras, aí assustou um pouquinho. Mas eu acho que é isso aqui, ó. Aí a gente vai passar por ali e a gente viu por onde está passando todas as gaiolas, todos os passeios. Olha onde ele vai passar. É capaz de ele passar num lugar diferente agora, pra gente passar e se ferrar. Mas não, ele passou no mesmo lugar. Afunda um pouquinho, mas passa. Bora. É que a areia deve ter. É, aí tem que passar meio rapidinho. Tá indo mais. Tá indo mais. Tá indo mais. E aí 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 E onde chegamos ali Na árvore da preguiça Ah Azar ali ó Primeiro ponto da Da tripe né Dessa tripizinha Jericoacoara Às vezes já tá ali Preguiçosa Na árvore da preguiça E isso aconteceu Eu vou devido ao vento, que é sempre assim. Ah, é por isso que ela é a mais famosa, né? Tá quase arrancando ela, mas ela ainda tá vindo, né? Que loucura, né? Todas as raízes expostas. E olha, o sol tá torando. O sol racha. Torando, velho, sério. Racha. E eu tô toda queimada já. É, porque ela não tem... Eu usei a camisa OV e ela não quis, ó. Não, não que não quis. Eu não trouxe, porque eu acabei usando durante a semana. E aí ela tava muito fedida, não tinha o que fazer com ela. Mas aí passa mais protetora agora pra garantir. Bora. Vamos lá, vai. E aí 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 Chegamos ali Tão podre Meu Deus Meu Deus, eu quase não consigo nem falar Ela deve tá morrendo de calor ali, ó Vou pegar a água Nós só não vamos poder deixar aqui onde a gente deixou Porque, ó É Tem estacionamentos exclusivos E aqui é tipo É pago pra entrar Em Geri E a gente deu de cara com o pórtico A gente não queria isso exatamente Era pra ter ido por dentro E Pego da cidade, né Entrado na cidade Mas Meio que as vias melhores ali Sem muito, muito areião Eram Pela via principal E todos os passeios entram aqui Pra ninguém seguir eles na parte não paga E a gente vai ver pelo mapa Se vão por aí Eu vou lá ver quanto é que é Foi muito caro Só queria tomar um tchibum, né Queria me lavar porque Queria me lavar porque Meu Deus do céu, cara Eu tô Oh Imunda Tomara que não seja muito caro Que a gente só queria tomar um banho E seguir, né Porque senão vai ficar muito tarde Então vamos lá ver Tchau Olha, acabei de falar ali E a taxa Quarenta reais Por veículo Pra estacionamento Válido por vinte e quatro horas E quarenta e cinco Por pessoa Válido por dez dias Só que é quarenta e cinco Vou ter que dar essa notícia pra mim Não sei como ela vai receber isso aí, não Pegadinha do malandro Como assim? Chuta Pra entrar? Vinte e quatro horas? Trinta? Quê? Cinquenta? Quarenta e cinco Por pessoa? Pra entrar? Quê? A taxa de turismo Por pessoa É quarenta e cinco Válido por dez dias Aí no caso Se alguém vem Uma vez na vida Paga o preço Quarenta reais a moto Quarenta reais o veículo Válido por vinte e quatro horas Isso é os dois Só os dois Não entendi Nós terei Oitenta e cinco Pra uma pessoa E oitenta e cinco Pra outra Porque cada um tem uma moto Ah, é quarenta pra moto E quarenta pra mim Tá brincando Meu Deus do céu Então, infelizmente Vamos ficar sem banho de mar A gente veio até aqui Meu Deus Eu achei que seria Tipo cinco Dez filas Isso é exagero Então A gente veio até a entrada Da praia mais bonita do mundo Que é Geri Só que a gente não vai conseguir conhecer Chegar a gente chegou Só agora pra ver o mar É outros quinhentos A gente viu todo Todo o entorno Até chegar ali Até viu a pedra de longe Só que a gente desviou Por um morro bem alto Que dá pra ver daqui Se a gente soubesse Teria parado por lá E dado um mergulho lá Que bom Porque a praia parece ser bem boa Sem ver o mar Exato Mas aqui agora Para pagar oitenta e poucos quilos Por pessoa É A gente já veio de moto Foi por causa da aventura Né? Claro Mas pra também Não pagar um passeio caríssimo Né? Tipo Realmente Agora estamos na alta temporada E é caro mesmo É Porque se a gente pagar Passeio em todo lugar Que a gente vai Exatamente Há seis meses Pagando passeio Ninguém aguenta o bolso Né? A gente foi em um Pra ver como é que é Um e outro até a gente faz É Mas em todo lugar não dá É Aí onde a gente consegue E com as próprias pernas A gente vai Só que daí a gente não consegue Entrar É Porque é meio Tabelado Né? Tipo Aqui A gente é turista Não tem como ser tratado Diferente Aí eu acho que a gente vai Estar olhando o mapa agora E eu acho que aí Vamos voltar, né? Tomar um tibundi E vamos voltar E ir lá pra Lagoa E aproveitar a Lagoa, né? Aqui, ó A gente tá aqui, ó Que é a entrada da cidade Literalmente Aqui dá pra ver E aí aqui teria que Atravessar a cidade E vir pra cá É que não pode Circular carros aqui Então obrigatoriamente Tem que deixar o carro Aqui em cima No estacionamento, ó Que é aqui Aqui do lado Fica E só circular com as pernas No sol mesmo É Daí, ó Aí realmente Mesmo entrando por outro canto A gente estando de moto Lá vai ser percebido E toma multa É Não tem como a gente entrar Isso eles nos alertaram Lá no camping também O camping O Tião alertou Ele é bem gente firme Aí nos falou Aqui pode vir sem pagar É possível De moto Tranquilo Mas eles falaram Todo mundo de taxa ambiental É verdade É, então acho que A única opção nossa É pegar, voltar E aproveitar a lagoa Pelo menos É Pelo menos fizemos Off-road E treinamos na areia Né? Check Perto da praia Mais linda do mundo Né, Zizi? Feio de moto? Tranquilona Bora O Gui acabou de nos dar umas manhas aqui Que daí é pra ir Pelo ao redor aqui Da entrada Fazer toda a volta Daí deixar a moto Um pouquinho antes E conhecer a pena Sim, que era o que eu tava pensando Fazer mesmo É Só que a gente achou Ah, não dá pra botar a moto Em qualquer lugar Vão ser montadas Mas vamos ver Ele falou que é só ficar esperto Vamos ver se dá Agora sim Ainda bem que consegui manchar um cantinho Pra... É Foi um guia que falou ali Ah, não Se vocês vão passar só um tempinho Tem um lugar aí que tu entra É É que o preço é pra 10 dias Daí tipo Até uma guia Pena Só que assim A gente falei Não A gente só ia dar no máximo Um banho de mar E tem que voltar logo Porque tem muito pela frente Tem mais areia Aí Não, daí então Vai por aqui no canto Né Sim, daí tem umas mães E a gente gera Fica nos pescadores Nos pescadores Aqui, ó Onde tem mais bar E aí é a praia A mar linda do mundo Meu, eu tô louca pra cair dentro A maré tá super baixa A maré tá muito, muito, muito baixinha Já passamos ali Pegar uma aguinha também, né Porque Não tava aguentando Uma delícia Uma água gelada nesse calor Azizi É bom, Azizi Tá na praia Vamos deixar as coisas aqui É Ô, você tá aumentando? É, tem que cuidar Vamos deixar aqui lá Acabou de ir numa latinha Meu Deus Tô louco pra tirar isso Tá muito quente Eita Falando da maré Não sei se a gente vai poder Deixar as coisas aqui Nossa De vez Vamos deixar ela mais pra cá Chegamos Aaaaaaah Aqui, ó Aqui, ó E a maré tá aumentando Que delícia isso aqui A água tá muito boa A a lágrima Não sei se a gente vai poder Não sei se, mas tem que ir pra lá Não sei se a gente vai poder A blúha tá com uma ilícola A fl�so 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 E aí fica uma as duna, só. Pegamos mais uma água porque tá foda né, tá muito, oh tá sujo, muito, muito, muito quente. É que é um abafado assim que te falta o ar quase assim. Nossa pegamos uns dias quentes aqui né, que não foi o resto da viagem, aqui no Ceará tá pegando fogo bicho, fora nos despedidos Geri né Zizi, Zizi aproveitou muito, tá cansadinha toda molhada, nem vai sentir a volta agora eu acho, não, pra ela eu tava acompanhando do lado, ela assim não trepidava tanto, até que tu não caiu também, aí ela não sentiu tanto, o pior é as costelinhas eu acho pra ela, aqui assim na areia tá muito parada, pode tomar o resto, tá de boa, sim. Tchau, tchau. Tchau. Oi, é por aqui? É? Se não fosse valente eu acho que é que tem um atalho, isso aqui é horrível. Não, tô chocando assim, tá com calma e moderação. Tá com calma, não sei se eu posso falar, 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 não sei se eu posso falar. Não sei se eu posso falar, 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 não sei se eu Eu não sei quando não puxa a trânsito Não sei Muito obrigada Muito obrigado Bem fofa Agora ela se cagou Agora eles fizeram um pouquinho da linha no passado Eu acho que não Eu acho que não Você não ficou? Não, eu só não A linha comprou um terreno Já podemos montar a casa Eu achei lindo demais Daí eu quis Eu acho que vem aqui se conseguir Eles passam muito perto Foi aqui Não deu grande coisa Eu consegui parar logo Agora? Não, eu só abaixi um pouco a perna Não deu nada Eu achei que ia ter quebrado Aqui, tá quase quebrando Foi quase? Segue o bairro Segue o bairro Zizijinha Ela só se assustou um pouquinho Mas ela só ficou de bunda É Não é de bunda Ele não vai É que eu não sei o pneu das frente Mas ele não vai Ele não vai até aqui Sabe? É que eu não sei o pneu das frente Eu não sei o pneu das frente Não vai até aqui Eu acho que tem mais o carro É que eu acho que tem mais o carro E completamos o desafio de off-road, o Parque Nacional Jericoacoara e para cá a gente consegue aqui ó, asfalto, nem nós sabia que tinha. Foi, e aí a gente vai pelo asfalto agora e estamos enchendo os pneus para isso para não estragar eles, que é um trechinho bem compridinho até de asfalto. A gente deixou mais ou menos acho que 10 libras basicamente, 10 na frente eu acho que foi 15, 16 atrás, não 19 eu deixei atrás, basicamente isso nas duas motos. Mas assim ó, a gente tá morto cara, tá muito cansado, com fome porque a gente nem almoçou né, só comemos um sanduíche. Um sanduíche do dia. É, e aí as pernas já estão bem cansadas porque tem que ficar segurando a moto o tempo todo. E é isso, vamos encher os pneus e vamos seguir né. E chegamos no camping, aí deu tudo certo. Ah, deu mais, mais sorte que juízo para tudo, sério. Meu Deus do céu. Foi cansativo, foi. Valeu a pena, valeu, valeu cada segundo. Foi muito foda. A gente entrou, conseguiu aproveitar sem pagar. Agora eu vou andar um tibu na lagoa. O pai e a mãe já estavam lá. Ai, tá sem capinha. Eu sei, tava, eu ia apresentar, vocês estavam no Bem Bom. Tanta gente tava sofrendo. Sofriam porque queriam. Nós tava sofrendo ali, ó. Tava procurando perengue. Perengue. Ah, pior que... A areia assim mesmo. É, eu me lembro que daquela vez era. Ah, difícil. Mas não em todo o caminho, mas a maior parte. A hora debaixo eu ia conseguir subir tranquilo. Não, debaixo onde? E do Preá até Tiricapá. Tranquilo não tanto. Lá no início estava bom. Depois ficou pior. Mas pra voltar era pior ainda, sim. Aquela, a principal que todo mundo pega é a pior mesmo. Sim. Mas realmente. Pior ainda? Onde? É isso que eu quero dizer pra voltar? É a volta. É a volta. No caso moto grande, realmente a nossa tava esquentando demais. Não, eu não sei. Não tem como. Um pouquinho mais de peso já não ia sair do lugar onde ela patinava. Se tivesse peso, ela ia chutar pra baixo. Mas ali eu saia de cima e ela... Não tava sem absolutamente nada. Nem caroma, nem mala, nem nada. Eu acho que ele conhecia o local. ele estava bem certinho, mas deu tudo certo, né? Deu certo, batei. Foi pra viver, mano. Tudo por foda, ele cansado. Alguém quer maionese caseira? E vai avisando aquele grupo lá. Valeu, Guria. Obrigado pela hospitalidade, que eu não ia assim. Eu achei até mais gordinha. Valeu, Carl. Obrigado por ter... Obrigado por terem vindo e obrigado pelas...